Música 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 Alô! Pois é, bem vindos ao CCL Stars do dia 14 de setembro e eu sou a Sara Cecília. E eu sou, desculpem, não sabia o que fiz isto. Eu sou Rita Camarneiro e hoje celebramos o dia de comer umas sants aqui no CCL Stars. E como é que vamos fazer isso? Vou arriscar e dizer que antes do programa acabar vamos comer umas sants. Que medo, pois é. Além disso, temos também a Vanessa Fidalgo que escreveu um livro sobre lugares abandonados em Portugal. Cá está ele. E também os surfistas Mafalda Lopes e João Moreira que nos vêm falar da liga Melsurf. E também temos o Landrick que nos vai apresentar a sua nova música. Vai valer a pena este programa. Vai ser bom. Vai sim, senhora. Será que vai ser sabroso? Isso já é outra pergunta. Eu não sei. O que eu acho, olha, por causa de ser o dia das sants temos ali dois papos secos. São dois pães. Desculpem. Dois pães? Eu não sei o que eles estão ali a fazer. Eles estão ali desde o início. Que é que vos deixou sentar aí, não sei. Olhar para nós. Tipo, eu não sei se... Eles não podem... Não vão falar. Não, não, não. Estão mudos neste momento. Ok. Será que o conguito veio aceitar o meu pedido de namoro que eu fiz na semana passada? Hum... Não sabemos. Don't, não. Será? Será? Ele não está a reagir. Não, não. Eu acho que... Pode ser... Não, mas... Quando precisamos falar sobre sants, não é? Viste que... Vocês sabem, por acaso. Vamos falar do início da sants. Como é que ela se pergunta? Ou não? Como é que vem a sanduíche? Ok. Como é que existe uma sants? Basicamente foi o... Deixem-me... O conde John Montagu, conde de sanduíche. Sanduíche era uma ilha. É uma. São umas ilhas. São as ilhas de sanduíche. Basicamente... Talvez se pertençam a lá vai. Exatamente. Isso foi no século XVIII. E basicamente era um conde que jogava muito às cartas. E estava sempre com as mãos ocupadas com as cartas. E por causa disso, lembrou-se. É pá... Apetecia-me ter cá qualquer coisa. Não há aí ninguém que me possa trazer dois... Um petisco. Basicamente eram duas fatias de pão e uma fatia de carne. E assim nasceu a sants. Será que era só uma fatia de carne? Eu podia jogar às cartas sem ter de usar as mãos. Se bem que para comer uma sants eu preciso de mamão, pelo menos. Mamão. Mamão. Não sabemos se isto foi exatamente assim que aconteceu, não é? Teria sido duas fatias... Vamos só ver outra vez a expressão dele. Que é aquela expressão do goloso. Apetecia-me comer uma sants. Eu acho que está com aquele ar de... O que ia mesmo bem agora era uma bifana. Era uma ganda... uma bifana. Ali no Guedes. Ele está com ar... Gosto sempre das meias. Eu tenho pena que tenha caído em Zeus esta moda de ter a meia até aos joelhos. Ok, eu ando desuso, mas tu podes sempre... Mas não, voltou. Agora que eu penso. Voltou. Eu já vi malta do hip-hop. Já vi o prof de gem com meias até quase aos joelhos. E tu próprio podes adotar esse look. Não precisas de... Era só para os homens. As mulheres não falam isso. Eu não quero isso. Para mim. Pronto. Olha, também tenho uma história gira sobre Santos. Aliás, tenho várias curiosidades sobre Santos para partilhar ao longo do programa. Pois é, não pode ser assim tudo de uma vez. Atenção. A Sarah Sheila fez uma pesquisa muito árdua. Foi. Toda a noite pesquisei Santos e fui ao fim do mundo. Aliás, também. Percorri todo o mundo. E uma das coisas que eu descobri é que o maior número de fatias numa Santos é de 60. Pois é, 60 fatias. Podes tentar. Olha, este recorde foi batido no ano passado a 22 de Outubro por Beloso Derly Company em Nova York. Se calhar dei um toque italiano, mas depois dei um Nova York. Mas tanto. Pode ser. Pode ser de segunda geração. Portanto, é normal. Pode ser. Como é que... Olha, como é que tu comias esta Santos? Esta era uma... Eu vou-te explicar. Primeiro, eu já para comer um hambúrguer normal sujo-me toda. Eu durante muito tempo não podia comer em público. Porque... A não ser... A não ser que fosse para casa logo assim. Porque eu sujava-me muito. Hoje em dia sou uma pessoa diferente porque ensinaram-me a comer uma Santos. Que é, primeiro trincas, só depois eu que levas. Mas como é que tu trincavas esta Santos? Isto é que é o... Não dava. Era por fatias, já está. Era preciso umas 10 bocas. Fatia à fatia. Fatia à fatia. Ok. E trincando, né? Tipo... Vai vir à fatia. Tipo, era vagarinho. Vagarinho. Olha, não é um bom desafio para fazermos. Construiríamos uma Santos assim com... Eu acho que é possível que vá acontecer hoje isso. Não desta... Não com esta fatia, se esperemos, não é? Não com esta altitude, não é? Sim, até porque nós vamos pedir a todos os nossos convidados que proponham ingredientes e no final do programa vamos meter tudo, vamos meter tudo dentro de uma Santos e comer. Ai, que vontade. Ai, que vontade.